Os lanchinhos de finais de semana fazem com que eu ganhe mais peso, com que eu descontrole no meu plano alimentar e depois eu não consigo retornar por causa desses lanchinhos de fim de semana, eu acredito que eu ganho mais peso ainda. Eu me chamo Mariana de Carvalho, sou nutricionista e se você gosta de conteúdos assim, deixe a sua curtida aqui no final se o vídeo te agradar. Também se inscreva no canal para que você consiga receber mais conteúdos como esse. Comenta aí como que são esses lanchinhos seus no final de semana, se você acredita que eles fazem você ganhar mais peso e se depois desse conteúdo, depois desse vídeo aqui você vai tentar adaptar melhor a sua alimentação nos fins de semana, como é que é que vai ser e compartilha também com seus amigos para que a gente possa estar crescendo, tanto vocês crescendo em conhecimento, quanto essa mensagem está crescendo aí para mais pessoas, estarem chegando a mais pessoas e estar tomando uma proporção maior de ajudar mais pessoas a ter hábitos de vida saudável, a ter uma alimentação saudável, tá bom gente? Então bora lá aprender um pouquinho aí, né, sobre essa questão aí dos lanches de fim de semana, por que que acontece aí esse descontrole, como que a gente pode trabalhar para não ter esse descontrole aí. Então gente, o que que acontece? Quando a gente decide a tomar, a ter uma alimentação saudável, né, que seja pelo emagrecimento, que seja pela saúde, tem alguns fatores que a gente precisa pontuar, que são importantes, por que se não, vai se tornar apenas mais um... uma questão de... por que assim, onde a gente está tendo uma alimentação que não é saudável, se a gente tentar forçar demais uma alimentação saudável, ela não vai ser saudável, então a gente precisa ter um controle. O mais importante é a gente estar no controle da situação, e não o alimento ou questões exteriores a isso estarem no controle da situação. Quando você está no controle, tudo fica bem mais fácil e muito mais saudável. O que que acontece nos fins de semana? O que que geralmente acontece? Durante a semana, as pessoas que querem aí fazer uma dieta, né, um plano alimentar, o que que elas fazem? Elas se restringem demais, né, então ali, digamos assim, segue tudo a regra bem certinha. Mas a nossa mente, o que que acontece? Aí chega no fim de semana, ela vai ser exposta ali, né, a vários tipos de alimentos, que não estão, né, ali na alimentação dela, onde ela se restringiu totalmente. Então, a partir do momento que ela se expõe ali, fica meio que um... como é que eu falo assim? Fica uma questão de tentação, né, pra essa pessoa. Ela vai ser tentada ali por aqueles alimentos e aí ela não vai resistir, ela vai comer mais do que ela precisaria comer. Então, ela vai ter aquela sensação de que houve um descontrole, que ela não conseguiu ali se controlar, vai vir aquele sentimento de culpa e durante a outra semana, ela vai novamente se forçar a ter uma alimentação toda certinha. e aí ela vai entrando, é... cada vez mais, ela vai se prendendo ali a um método que não é saudável, porque não é saudável você fazer algo onde você não tem o controle ou que você esteja ali se privando totalmente o tempo todo. Isso vai dar um cansaço mental, isso vai trazer desgaste e não vai trazer resultados bons no final. Então, aí o que a gente precisa entender primeiro? O que faz você engordar, o que faz você ganhar peso é a sua rotina diária. Então, assim, como que você se alimenta diariamente? Como que você tem ali os seus hábitos ali na alimentação diariamente? Uma vez ou outra, você se permitir a comer determinados tipos de alimento não vai fazer você ganhar peso e vai te trazer uma sensação de bem-estar muito melhor consigo mesmo, porque você vai ter uma sensação de controle. Então, não precisa ter medo diante, quando chegar o fim de semana, de comer determinado tipo de alimento porque o medo, ele vai te trazer uma insegurança e essa insegurança vai te tirar do controle e você vai enfiar o pé na jaca no fim de semana. Então, assim, se você teve uma alimentação bem certa, assim, não precisa ser aquela certa regrada onde eu pesei que era determinado tipo de alimento. Mas se ali a sua rotina, ela é saudável, você tem alimentos saudáveis, você não sai da conta ali do que você realmente precisa comer, você sabe ouvir o seu corpo, sabe se alimentar bem, pratica atividade física. Chega no fim de semana, não tem problema algum você comer determinados tipos de alimento, desde que você esteja no controle, que você não gere essa insegurança, não gere esse medo e aí perca o controle do seu alimento, né? Perca o controle dali da comida em si. Você coma mais e se sinta culpado. Então, se você está fazendo tudo diante de um controle, você está correto, não tem problema nenhum comer determinado tipo de alimento. Dá pra você manter esse controle. Então, são esses dois pontos. É que a alimentação saudável, ela é tudo que a gente tem controle. Não é aquele controle de regra, não é uma regra fazer tudo certo. Mas se você está com consciência ali do que você está comendo, está se controlando, não come a mais do que o seu corpo necessita, está sendo saudável pra você. Não é nem tanto o alimento, mas sim a forma como que você vê o alimento e a forma como que ele está ali inserido na sua rotina. Então, tem aqueles alimentos que eles são pra nossa rotina, né? Onde a gente vai manter eles diariamente na nossa rotina, que são os vegetais, que são as frutas, que são as hortaliças. Esses alimentos precisam estar diariamente na nossa rotina. Mas refrigerantes, pizzas, hambúrgueres e etc, doces, eles não precisam estar inseridos diariamente na nossa rotina. Então, a gente pode deixar eles aí pra um momento onde a gente vai se permitir comer esses alimentos e não virar aquele dia do lixo, né? Onde você come tudo que você quer e vira aquela questão da compulsão. E sim, é aquele dia que você se permite, que você come e tá tudo bem. E no outro dia você volta ao normal de novo na sua rotina, tá? Então, os lanches não vai fazer você engordar, menos que você esteja perdendo o controle sempre diante deles. Então, o mais saudável é você manter esse controle, manter essa sua consciência aí diante de cada alimento. e tudo no final vai dar certo, porque você não está aí, né, fazendo algo, ah, estou errando o que estou comendo. Não, você está ali no controle diante da situação, tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.